A gente vai falando agora, gente, sobre o prazo para os MEIs, viu gente, porque termina hoje, quinta-feira, o prazo para os microempreendedores individuais entregarem a declaração anual referente ao exercício 2021. O processo é gratuito e obrigatório para qualquer MEI e o SEBRAE tem atendimento de graça para auxiliar neste procedimento. O repórter Flávio Veras tem as informações para a gente. Encerra nesta quinta-feira o prazo para que os microempreendedores individuais façam a declaração anual referente ao ano de 2021. Esse serviço, que é feito gratuitamente, tem o auxílio do SEBRAE, que auxilia e orienta os micro e pequenos empreendedores como fazer essa declaração. Para falar um pouquinho sobre esse serviço disponibilizado pelo SEBRAE daqui de Três Lagos, a gente vai falar com o analista de relacionamento, o Edivaldo Araújo. Edivaldo, bom dia. Sobre esse serviço prestado pelo SEBRAE, o que os micro, pequenos e empreendedores vão ter disponível aqui, quais orientações eles vão receber aqui pelo SEBRAE? É isso mesmo. O microempreendedor individual, que ainda não fez a sua declaração, tem que estar correndo aí, que amanhã é o último dia, esse prazo. Aliás, o último dia do mês, na verdade, esse prazo era 31 de maio, aí o governo deu mais um mês de prorrogação, então possivelmente não vai se prorrogar mais. Então, o empreendedor que ainda não fez a sua declaração tem que estar vindo ao SEBRAE ou está procurando aí um contador para que esteja fazendo esse tipo de serviço, ou ele mesmo entrar no site e fazer essa declaração, pegando o faturamento que ele teve do dia 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro, juntando esse faturamento aí que ele teve na sua prestação de serviço ou no seu comércio e fazendo essa declaração. Tá certo, Edivaldo. E quais os problemas que podem acarretar a pessoa que não fizer, esse micro pequeno empreendedor que não fizer essa declaração, parece que acontece uma multa, né? Se fizer fora do prazo, qual o valor dessa multa, o que ele pode sofrer, quais sanções ele pode sofrer? Isso, essa multa inicialmente é de R$ 25,00, né, pelo atraso, só que traz várias consequências para o microempreendedor individual. Por exemplo, ele não consegue, depois de um tempo, a empresa dele vai ficar como inapta, porque está com omissão de declarações, né, não está cumprindo com a obrigação dele anual, então a empresa depois não fica ativa, fica como inapta, não sai certidões, dá uma série de prejuízos para ele em relação a banco, né, se ele vende para órgãos públicos também vai ter dificuldades em estar realizando essas vendas ou até estar recebendo alguns pagamentos. Certo, só para reforçar, o atendimento aqui no SEBRAE é feito de que hora até que hora e quem que pode ser procurado aqui para fazer esse atendimento, qualquer funcionário do SEBRAE, dá essa orientação aí para o pessoal que esteja interessado em fazer essa declaração. O SEBRAE, ele abre às 8, né, vai até meio-dia, depois das 14 até às 18 horas, né, a pessoa tem que estar vindo aqui, procurar ali na recepção que a gente vai redirecionar elas para o atendimento, para o MEI. Tá certo, só passa o endereço certinho do SEBRAE e o telefone para o pessoal que quiser tirar dúvidas e também vira até aqui. O SEBRAE fica localizado na rua Azuleite Pérez Taboques, número 829, né, fica aqui ao lado do Sinted, Sindicato dos Professores, tá bom? Tá certo, Edivaldo, muito obrigado pelas informações. Está aí uma declaração muito importante para o microempreendedor individual, para que ele não tenha problema com o fisco e continue com a sua empresa aí, podendo fazer todo o procedimento, todo o trabalho durante o ano. Eu volto com você aos estúdios.